Cleiton Vieira Clarindo, de 29 anos, foi preso em flagrante minutos depois de ter agredido a companheira. Nesse vídeo, ele nega a agressão e tenta culpar a companheira pelo que aconteceu. Você chegou a agredir ela na hora? Não, doutor. Eu estou aqui para você ver que ela machucou eu tudo. Segundo a polícia, Helene Gomes Camargo teve parte do lábio inferior arrancado por uma mordida dada por Cleiton. A confusão teria começado quando o casal voltava de uma distribuidora de bebidas. A vítima mencionou que sairia de casa e ele, no medo de deixar a residência, agrediu ela fisicamente. O caso aconteceu no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A casa onde o casal morava fica na mesma rua do quarto distrito policial. Depois de ser agredida, Helene correu até a delegacia e pediu ajuda. Logo em seguida, os agentes correram e conseguiram prender Cleiton, que ainda estava cheio de sangue. Ainda segundo a polícia, essa não foi a primeira vez que Cleiton teria agredido Helene. Em outubro, Helene, que vivia com Cleiton há um ano e oito meses, procurou a delegacia da mulher para denunciar o companheiro depois de ser agredida com cabo de vassoura. Só que ela não compareceu mais na delegacia para dar procedimento ao caso. Cleiton já tem algumas passagens pela polícia, pelos crimes de vias de fato, ameaça e perturbação. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia. Segundo a delegada, de setembro para cá, os casos de violência doméstica vêm aumentando e muito aqui em Aparecida. O que a gente realmente tem visto é um crescente número de denúncias. Os casos realmente têm aumentado nos últimos meses. Apesar do ferimento na boca da vítima, Cleiton Vieira Clarindo foi autuado por lesão corporal de natureza leve. Ele está preso no quarto DP de Aparecida de Goiânia. E deve passar por audiência de custódia.